Muito boa noite, amado irmão, boa noite, amada irmã, bem-vindo seja você ao Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, a Casa da Padroeira de Minas Gerais. Alegria chegar ao seu coração neste momento pela força dos veículos de comunicação, pela nossa querida TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube, e isso é graças à generosidade daqueles que têm orgulho de dizer, eu amo Nossa Senhora da Piedade e fazem parte da família dos devotos. Obrigado a você que é membro desta família, por nos ajudar a cuidar deste Santuário, por nos ajudar a cuidar das obras relacionadas a este Santuário e fazer com que assim cheguemos ao coração de tantos pelos veículos de comunicação. Quero cumprimentar o Fábio, bem-vindo Fábio. Obrigado Padre, boa noite. Alegria mais uma vez ter a sua presença aqui conosco, nos ajudando com os talentos que Deus lhe deu. Quero cumprimentar cada um de vocês, que agora estão unidos a nós pelos veículos de comunicação, e de modo particular, a Rosângela Trindade, a Adriana Melo, a Ana Lúcia Duarte Vieira, a Marta Rabelo, a Helena Moura, a Beatriz Antunes, a Edneia Poliana Braga, a Thais Ribeiro, a Luciene Aparecida, e todos os outros que estão unidos a nós, no nosso canal Mãe Piedade no Youtube, e o Padre já faz aqui um pedido. Compartilhe este momento de oração do terço aí nos grupos da sua família, no WhatsApp. Vamos convidar mais pessoas para rezar o terço, para juntos estarmos ao redor da amada Mãe Maria. E assim, se você está participando deste terço, não deixe de deixar depois no final o seu like, a sua curtida, o seu comentário, porque isso faz com que o Youtube entende que o conteúdo que nós estamos postando seja relevante, e aí começa a sugerir para outras pessoas que têm o mesmo interesse. Você já deve ter visto que quando você entra no Youtube, tem uma página de sugestões, né, com base nas suas últimas pesquisas, nas últimas coisas que você assistiu. Então, a sua curtida ajuda com que o Facebook sugira o conteúdo do... Facebook, não, perdão, o Youtube sugira o conteúdo do santuário para outras pessoas. Por falar em conteúdo do santuário, nós estamos agora avançando em algumas coisas. Digo isso porque o Padre está começando a sentir na pele os pesos dos janeiros, e a cabeça está ficando mais esquecida. Então, se eu não falo agora, eu vou esquecer de falar depois. Nós estamos colocando aí no ar, no Youtube agora, no Mãe Piedade, o programa diário que o Padre tem na rádio, a consagração à Nossa Senhora da Piedade. Muita gente nos acompanha ao meio-dia pela rádio, América, e aqui minha gratidão especial à rádio, por nos ajudar a consagrar-nos à Nossa Senhora todos os dias ao meio-dia. E você também pode depois reprisar o que foi dito na rádio, aqui, porque está sendo gravado agora áudio, o áudio que vai para a rádio, mas ao mesmo tempo a imagem, e aí tem os vídeos da consagração à Nossa Senhora da Piedade. Estreia todo dia, meio-dia, mas fica aí registrado na playlist de consagração, para que depois você possa voltar, meditar, rezar, enfim, consagrar-se também à Nossa Senhora. Eu quero já pedir que você apresente aqui nos comentários, no silêncio do seu coração, o seu pedido de oração, a sua intenção. Quero rezar este terço por cada pessoa que se recomendou as nossas orações. Rezo também, de modo particular, este terço, por você que está passando por dificuldades na sua vida, pedindo à Nossa Senhora da Piedade que lhe ampare e que te ajude a tomar um discernimento. Tantas pessoas que estão aí precisando da luz do Espírito Santo para discernir a vontade de Deus para si. Peço, já prepara também o seu copo de água, alguns até preparam uma jarra, que no final vai ser abençoado, então já vai se organizando, e assim ao redor de Maria, que é Nossa Mãe, nós vamos nos achegando, nós vamos já colocando o nosso coração no colo dela, para que ela apresente tudo a Jesus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar, para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou, um sonho de mãe, Maria plantou, para o mundo encontrar a paz, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos por Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos neste momento com confiança, as graças necessárias para bem rezá-lo, e as indulgências anexas a esta santa devoção. Oferecemos-vos particularmente este terço, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, na saúde e pela missão de nosso Bispo, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo e de seus bispos auxiliares, pela santificação do clero e pelo aumento das vocações. Pelas famílias, sobretudo as famílias em conflitos, pela saúde dos enfermos, pelo auxílio dos sofrimentos daqueles que mais estão necessitados, pelos membros da família dos devotos e por nossas intenções pessoais. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em louvor e honra, Santíssima Trindade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Segunda-feira, mais uma semana, está iniciando, e é por isso motivo de alegria, motivo de júbilo, porque até aqui, o Senhor nos ajudou. e contemplando os mistérios da infância de Jesus, nós percebemos, que o seu amor de nós, seu amor por nós, é de sempre e para sempre, ou como diz o Salmo de hoje, ele continua nos conduzindo. Por isso, com toda a igreja, rezemos e meditemos, os mistérios da alegria, os mistérios gozosos. No primeiro mistério, o anjo anuncia, que Maria vai ser Mãe do Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, . Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém ó meu Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós no segundo mistério Maria visita sua prima que esperava o precursor Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós São José, rogai por nós No quarto mistério Maria e José Apresenta um menino ao Deus de amor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas levrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No quinto mistério Perderam Jesus Foi no templo que Maria o encontrou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém, ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, São José rogai por nós Ave Maria Quanta alegria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam Amém Infinitas graças os damos soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais os obrigar-vos vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa Salve A vós Bradamos degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre Amém Renovemos nossa entrega a Nossa Senhora rezando Santíssima Imaculada Virgem Maria Mãe da Piedade Padroeira e Senhora Nossa Recorro a vossa proteção e a vós consagro a minha vida de discípulo missionário em vosso coração Mãe compassiva deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades Alcançai-me o que vos peço guardai-me na paz livre de perigos e ciladas comprometido com a justiça exemplar na solidariedade para que o mundo creia e se abra o amor de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra Senhor nosso Deus fonte e origem de toda bênção santificai com a vossa graça esta água criatura vossa que os vossos filhos vão usar confiantes para implorar o perdão dos pecados a proteção de vossa bênção contra toda cilada e armadilha do demônio para pedir a saúde do corpo e da alma dai pois pelo Espírito Santo a vossa graça esta água que eles os apresentam neste momento para que sim recordando nosso batismo possamos nos alegrar com o dia de Cristo vosso Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria a Senhora da Piedade desça sobre vós sobre as vossas famílias sobre a vossa noite a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Fique agora com o episódio dos Sagrados conhecendo um pouco mais dos santuários da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte até amanhã se Deus quiser Amém